Oi gente, hoje eu vou falar com vocês como a gente está se preparando para o nosso primeiro inverno aqui na Itália. Bom gente, o inverno ainda não chegou, mas já está fazendo bastante frio, essa semana agora já fez uma temperatura baixa, estava em torno de 7, 8 graus, chegou a fazer 5 graus de manhã cedinho, então apesar de eu ter trazido bastante roupa de inverno, eu fui aproveitar um pouquinho das promoções que está tendo aqui no shopping e vou mostrar para vocês como é que eu estou me preparando para o primeiro inverno aqui na Itália. Comprei isso aqui, que é de cardigan, para colocar aqui no pescoço, como se fosse um cachecol, ele é bem quentinho, fica bonito. Eu paguei 5 euros, em uma loja que perto de Cremona, aqui no centro histórico, não lembro o nome dela, é uma loja de multimarcas. Comprei essa blusa aqui também, o tecido dela é bem gostoso e ela custou 10 euros, eu comprei nessa loja aqui, OVS. E também aproveitei para ir na H&M e comprar essa daqui, olha, coloridinha, bonita, né? Essa daqui custou R$ 9,99. Não sei se está dando para focar. Comprei essa daqui, essa que foi aqui no chinês, foi da CBG. Paguei 8 euros por ela. Essa daqui, olha, eu amei, achei super linda. Tem esse detalhe aqui, olha, na gola. Está vendo? Foi super bonita. É um cremezinho. Essa foi mais cara, essa eu paguei 19 euros. Essa daqui também, olha, o tecido é uma delícia, ela é mais encorpada, mais gostosa. Lindíssima, né? Ela tem o fecheté aqui. E essa custou mais caro. Essa foi a que eu peguei, que eu paguei mais caro. Custou 29 euros. E fui também na Decathlon, que tem, assim, muitas promoções. Até mostrei lá no Instagram, nos stories, os preços das coisas da loja, né? Essa daqui, que é uma fleece. Eu paguei R$ 7,99. Tinha diversas cores. Bem bonitinha. Lá também, na Decathlon, eu comprei essa daqui, que funciona como uma segunda pele. Ela fica bem justinha no corpo. Para os dias, assim, que estiver bem frio, eu gosto de fazer minha caminhada, matinal, vocês sabem disso. Então, para ficar bem protegida do frio, comprei essa daqui para usar por debaixo. E aí, eu coloco aquela de fleece por cima. Essa daqui também. Bem gostosa, Mária. Eu paguei R$ 10,00 também na H&M. Tem esse detalhe aqui na... Na manga. E comprei essa calça, que não é para o inverno, mas serve também. Ela é uma boca larga. Tem esse detalhe aqui na lateral. E peguei bem baratinho. Ela custou R$ 7,99. Não sei se deu para vocês verem direito. Essa daqui, eu comprei também na H&M. E essa daqui, gente, também comprei. Foi assim, uma pechincha. Paguei R$ 5,00 nela. R$ 4,99. Porque, às vezes, tem nas aradas, assim, as últimas peças. Então, se você der sorte de achar o seu tamanho, ótimo. E foi o meu caso. Ela é muito, muito gostosa. E vai dar para usar bastante aqui nesse inverno. Ela é uma cor de vinho. Bem bonita. E paguei R$ 5,00. E comprei essa touca aqui. Porque eu já estava um tempão querendo. Adoro ela. Fica bem charmosa. Eu paguei R$ 7,99 na loja OVS. Essa blusa aqui, que não é de inverno. Aqui, ó. Baratinha. Comprei na H&M. Custou R$ 4,99. Blusinha básica, eu acho que nunca é demais, né? E mostrar para vocês aqui o look. Vou criar o look. Vou mostrar para vocês. Não sou modelo, mas o que vocês acham. E se estiver muito frio. Você fecha aqui. Fica assim. Fica bem gostosa. Com a touquinha. E mais um look aqui. Uma leve. Essa blusa que eu mostrei para vocês. Com esse detalhe aqui na manga. Quentinha. Gola alta. Para os dias de mais frio. Bonitinho, né? E essa blusa que eu falei para vocês que eu amei. O detalhe dela aqui, ó. No pescoço. A calça. Que é sempre por a alta. Beste super bem. Super confortável. Viu? Chapéu também. Que tal? Ai, amei. Essa blusa aqui. Que eu acho que fica super bonita com jeans. Apesar de eu não ter mostrado para vocês. Essa botinha aqui. Super confortável. Comprei também no chinês. Paguei R$29,90. Fica legal. Com o look. E essa é aquela blusinha básica que eu falei para vocês. Custou R$4,99. Veste super bem. Dá com tudo. Com jeans. Bem bonitinha. O que eu gostaria de mostrar também para vocês. É o conjunto de flanela. Que vem duas fronhas. Vem o lençol de cima. Vem o lençol de baixo. Esse aqui já é o piumino. E aquece muito. É uma dica bem bacana. Vocês comprarem esse lençol de flanela. Porque vale muito. Muita pena. Custo-benefício, assim. Fantástico. E a gente utiliza esse conjunto de lençol com o piumino. E é o suficiente. A gente não está ainda ligando o aquecimento para a gente poder dormir. E o piumino é isso aqui. Ele está por dentro da capa, olha. E é super prático. Você pode botar para lavar só a capa. Ele é bem fofinho. Aquece mesmo. E você põe a capa. Outra coisa que eu comprei foi esse chinelinho aqui. Ele é tão quentinho para a gente andar dentro de casa. E foi baratinho. Eu paguei R$3,99. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do meu momento blogueira. E até o próximo vídeo. Tchau!